Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Mágico, o quarto episódio desta série magnífica de Ultimate Team. Amigos, o Silvio não tem feito este Ultimate Team, mas vamos começar a fazer mais vídeos, com certeza. O Silvio vai começar a treinar mais, porque preciso de treinar FIFA, e agora que tenho mais tempo, vou tentar melhorar um pouco em vários aspectos. Tenho estado desagradado com alguns resultados que tenho feito, como vocês podem ver ali pelo overall, das vitórias, das derrotas, dos empates, a coisa não está muito famosa. Mas, vamos tentar melhorar, agora o Silvio vai se dedicar um bocadinho mais aqui a FIFA, fazer mais joguinhos. Vocês podem ver, tenho 3 vitórias, tenho 3 derrotas, ainda estamos na 4ª Divisão. O Silvio dizia-vos que, em princípio, já ia estar na outra divisão, ou ia fazer o jogo do campeonato, de ganhar o título da 4ª Divisão. Mas, muito difícil, amigos. Tenho apanhado equipas muito fortes, com equipas recheadas de bons jogadores aqui nesta divisão. E tem sido bastante difícil para mim com a Liga Portuguesa. Mas, também se deve ao facto de eu ter pouco treino, porque eu sei que, mesmo com equipas portuguesas, mesmo com equipas fortes, o Silvio consegue bons resultados. Tenho que treinar mais. É o que vai acontecer a partir de agora. Por isso, preparem-se. Amigos, neste episódio, vai ser um jogo importante, porque... Ai, é sério? 10 pontos? Grande mentira, Zez. Eu fiz um jogo que não contou. Sabem o que me aconteceu? Tipo, no fim do jogo, que eu fico a fazer o era tempo loading. E depois deu-me 0 coins, tudo a 0, assim, fuck, então não me deu nada, eu ganhei o jogo. Mas, depois, no fim, deu-me os 3 pontos, que eram os 13. Agora, voltei aqui ao menu, não tenho nada. É como se não tivesse jogado. Estes gajos, há cheats para tudo, Zez. Há cheats para tudo, acreditas, Zez. O gajos fez ali uma marasca qualquer para não perder o jogo. Acreditem, acredito, eu nunca vos digo. Mas, não me interessa. Os gajos têm uma equipa do caralho, se conseguiram arrancar uma vitória cheia de lag o jogo. Espero que, pelo menos, não haja lag neste... Vamos ver aqui a nossa equipa. Vós-espão de ver, esta foi a equipa que eu joguei no último jogo. Vou fazer algumas pequenas alterações, porque temos jogadores cansados. Principalmente os extremos. Vamos jogar com o Coresma na direita e na Ani na esquerda. Em termos de defesa, não vou mexer ou vou? Deixa eu ver se o Martins Indy... Já, para pôr o Martins Indy por Paulo Oliveira. Martins Indy, Maurício, ok. Enzo, Quintero. Os extremos vão ser na Nicolésmo. Frente-ataque, Jackson está um pouco com 89, ok. Mas vou arriscar, vou fazer mais um jogo com Jackson. E vamos ver o que é que dá. Vamos lá, acabamos assim. Com um rating de 79, Kimmy Street 100%, amigos, 4 estrelas e meia. Vamos ver o que é que nos espera do nosso adversário. Tem sido só equipas fortes, como hoje tenho dito. Tenho apanhado equipas bastante fortes, com azar, das ligas inglesas muito fortes. Jogos que são o cabo da minha defesa, completamente. BBVA, olha, mais uma liga inglesa. Vamos ver. Ele tem um rating de 84, Kimmy Street de 99. 5 estrelas, Benzemado, Costa, Runei, que frente de ataque, oh my god. Isco, Kroze e... Ahn... Ahn... Deu-me uma branca agora. Nome do... James Rodriguez. Vamos em Maravilhos, vamos ver o que é que dá. Tu vai tentar ter posse de bola, deixa-me baixar aqui um bocadinho. Pouso só. Aí está. Ok. Bora, Alexandre. Ui, estou com um pequeno... Estou com um pequeno leg, amigas, outra vez. Come on, FIFA. Este FIFA já era para estar melhorzinho, já tem tantos anos, meu Deus. Estes servidores... Que impressão que isto me mete às vezes. Jackson? Bem, bala para Nani? Nani? Ai, 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 ai. Benzemar. Pintaro. Falta, Sr. Árbitro, bem? Bem. Bora. Ivo para Quintaro, vou jogar curto. Se ele é uma coisa que não sabe e que nunca treinei neste FIFA e em outros. É os livros diretos que às vezes fazes tanta foda. Vá para o time de se aproximar. A Loresma? Ai, ai, se ela passa, Zez. Tapete de canos. Nice. Começamos bem. A próxima do adversário. A gente está na Anani, manda para o Jackson. Ai meu Deus, Monteiro, como é que é possível, Zens? Oh meu Deus, sozinho, Monteiro por cima da barra. Que oportunidades, não posso falhar essas oportunidades. Ok, está a jogar para o meio toque, velocidade, tem jogadores para isso. Karim Benzema, bom corte de Enzo. Enzo, que o Silvio joga com o médio defensivo. Bem aí, Jackson, olha este lag, meu Deus. Bora, bora, bora Jackson, leva a bola. Ui, que corte. Ele pôs pausa. Oh meu Deus. Estes pequenos breaks que isto vai dando durante o jogo são frustrantes, amigos. Aquela cena da fluidez do jogo. Não sei, amigos, o Silvio não tem apresentado novas aquisições. Para a equipa, como eu vos disse, tenho jogado pouco. No entanto, a última contratação que eu fiz foi Gaitan e EF. E tenho gostado bastante. Depois de ter comprado também Jardel e EF. Ui, 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 então o que é isto? Moluco ou o que é? Esquece. Depois de ter comprado Jardel e EF, fiz um jogo, vendi-o logo a seguir. Depois juntei dinheiro, comprei Gaitan. Acho que é uma boa compra. É um bom jogador e tem-me dado, ainda no último jogo, que ganhei que não contou. Foi fundamental, Gaitan. Ui. Isso. Vem, Jackson. A dar profundizada à equipa. Muito importante. Enzo. Ah, Monteiro. Vem, Monteiro. Vem, Monteiro. Monteiro, bola para Curesma. Ah, era Quintero, quem gostava a bola para dentro da baliza. Oh my God. Bem, Martizini. Bola para Alexandro. E aqui no meio. Curesma. Boa. Vem, Monteiro. Monteiro deixa para Maxi Pereira. Maxi. Quintero. Monteiro. A barra. Oh, meu Deus. Jackson. Ah, é uma gata. Não acredito nisto. Bem, bem, miúdo. Bem jogado, Silvio. Bem jogado. Posso de bola. Já está. Uma votação para a esquerda. Nani. Bola para Quintero. Ah, Silvio não era assim. Desculpe. Freire de Monteiro já teve nos seus pés e na sua cabeça as oportunidades de fazer o gol. Não estou a concretizar. E ele, quando chegar lá a primeira vez, amigos, não tenho dúvidas, vai fazer o gol. Por isso, preparem-se. Olha, olha. Ai, ai, Silvio. Ai, ai, brinca, brinca. Monteiro, vale para Curesma. Curesma. Deixa, maluco. Deixa, maluco. Deixa, maluco. Ai, Sr. Hárbitro. Viu, o que é que ele fez? Não há falta. Meu Deus. Excelente, Enzo. Que máquina, Enzo Pérez, aqui no Mecama, amigos. Ui, ui, perto do bola do Nani. Muito perigoso. Diego Costa. Bem. Bem defendido. Martins Indy. Bola para Maxi. Brana. Ah, aqui, estender para Curesma. Curesma, já para Monteiro. Monteiro. Defesa. Maior. Bora. Ui, Martins Indy. Pérez. 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 Bão. Pérez. 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 vai para trás, vai para trás. Bem Quintero, bem Quintero. Boa. Montero, bola para Jackson. Vamos dar profundidade, tentar. Isso. Oh my God. Ah, já tinha carregado, eu carreguei, estão os jogadores fizessem aquilo que eu penso, amigo. Era o toquezinho para a entrada do Montero, estava sozinho, era só em que está. Ui, 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 ui. Sério? Ainda corte de Martins Indy. Que bem, Enzo? Maxi, bola para Cluaresma. Olha aqui, pá. Montero, Quintero, Cluaresma. Oh my God, Quintero, que remate acrobático, tão bonito, mas precisamos do golo, amigos, precisamos do golo. Vai Maxi, Quintero, Montero, Jackson, golo. Vai buscar. Yes! Jackson Martinez, já merecia. Em cima do intervalo, muito importante, Enzo. Meu Deus. Tantas oportunidades que eu já tive. Grande passe do Montero ali. E Jackson, a ir ao chão, a bater o guarda-rejo da equipa adversária, que eu não sei qual o nome. Acho que não sei se não é... é Casinhas. Bem, mostrei atenção, se a zonada está a ganho, precisamos de manter este resultado até o intervalo. Cuidado. É isso, bem visto, Quintero. Tá, maluco, o que vai? Ah, só a árbitra, sério? Olha, 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 olha. A bola para a área. Vamos ver o que é que dá, amigos. Ai, ai, vou, vou, vou. Ah, só a árbitra. Vai-te a lixar. Foi muito bem contestado na primeira half, mas a equipe de casa, está feito pela parte, amigos. E superior, em 60% de posse de bola. Tive três oportunidades claríssimas. Uma delas foi o golo. E a minha equipa adversária. Nada fez para tentar o golo. Que eu não deixei também, amigos. Caso está-me a correr bem este jogo. Vamos ver, mesmo que grande equipa que ele tem, que ele conseguiu anular as individualidades dele. Ele não está a jogar muito com a equipa. Estava a pôr a bola para os seus avançados e tentar afintar, a tentar arranjar a maneira de rematar, mas pouco. Coletivamente, mais individualmente. Ui, ui, mau passo. Calma, 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 calma. Deixa eu levar a bola, deixa eu levar. Isso, bem jogado. Agora é esperar por isto, amigos. É esperar pelo erro. Ah, não percas a bola, Silvio. Pérez. Pérez, bola para Monteiro. Pérez. Pérez, bola para Monteiro. Pérez. Ai, que era para o Quintero. Mais uma pausa. Mais, guys. Quintero está um bocado cansado. O Jackson mesmo assim está-se a aguentar bem. Ele que não veio com a estamina toda. A 90 e tal, pelo menos. Em 89. Mas sim, está-se a aguentar bem. E já marcou o golo, viram? Deixei o Jackson. Uma boa aposta. Este cara está em cima das horas. Parece-me apanhar distraído quando volta das pausas, né? Não vás a bola, não vás a bola, não vás a bola. Vá, miúdo. Aqui é o Runic. Oh, meu Deus. Isso. Bora, Enzo. E vai, Enzo. Quintero. Isso, bola para Monteiro. Ai, que defesa, meu Deus. Mais uma vez Monteiro não conseguir. Isso, Monteiro. Anda, Monteiro. Quintero. Quaresma. E gol. Dois Jeremis. Ricardo Quaresma. Boa aposta. Boa jogo com o Quaresma. O Quaresma responde sempre bem. É um bom jogador. Para a equipa portuguesa. Eu gosto também muito do Carrillo. Aqui a puxar, a fazer o que há bocadinho Monteiro tentou fazer. Não consegui com Monteiro, com o Quaresma se humilhar. Monteiro que tem falhado várias oportunidades no jogo. Este jogo já é terceiro aqui, par. E aí, joga, velhote, não? Não quer jogar. Mas eu preciso bastante desta vitória. Fecha, fecha, fecha. Já está a estar no meio campo. Ah, vai, tá. Vou ler das forças. Bora. Fecha, fecha, fecha. Olha, olha. Ai, ai. Jesus Christ. Meu Deus, meu Deus. Vem Jackson. Nani. Jackson outra vez. Jackson. Tintero. Vale para Nani. Nani. Isso, Nani. Bora, bora, bora. Pode ser o terceiro, Nani. Oh, meu Deus. É o delay, este delay manhoso, meu. Fecha, fecha, fecha. Benzema vai tentar. Anda, Patricio. Ai, meu Deus. Bola para Curesma. Montero. Quintero. Curesma outra vez. Bem jogado, Silvio. Posso de bola. O Kinnerva. Vejo tanto o meu adversário. Depois deixou a bola de cima. Não percebi que o foi que ele toque. E a finalização de Ricardo Guernherme. Casillas, a guarda-rede. Ai, mas ele não está a jogar. Ele não está a deixar jogar. Nem joga, nem deixa jogar. Não é pista. Não é pista. João Z. John Z. Pisa. O que o nome é que ele tem? Fecha a porta. Fecha, 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 fecha. Oh, meu Deus. Tanto, 10 a 1. Não joga, não joga. E depois chega aqui e marca o gol. Ah, pão, Silvio. Vai te encher de um monstro, Silvio. Concentra-te. E eles foram fora, deixando a guarda-rede. A guarda-rede. A guarda-rede. A guarda-rede. Não posso arriscar para perder pontos com este gás. Eu tenho que ganhar este jogo a todo custo. Bora, bora, bora. Marca mais um, senão... Mas pode parecer um gol fácil, mas não estaria em esta posição para o tom. Um tempo e minuto, que ele tem que passar. Olha, olha. Ai, brinca. Ah, brinca, brinca. Ai, brinca, brinca, Silvio. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca que vai gerir. Meu Deus. Está for de lado, rodada. Água ao olho. Abra o olho Boa Alexandra, bola pra Nani É sério, Nani Não, brinca, brinca Tá de mim com vontade Pra vir que tá Pra vir que tá Para Alexandre, arranca Não consigo centrar uma bola Ai 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 Tá ficando engraçado Metei já isto ultra defensive É que ele tem uma equipa Qualquer jogador da frente de ataque deles Marca um golo do nada Quintero, bem aberto Ele já pôs a tática mais ofensiva Quando ele fez aquelas pausas Não foi pra encher chor isso Afinal Grande jogador da frente de ataque Foresma Monteiro Oh my god Oh my god É sério Gol da tranga Da tranga mesmo Rota o gol Olha pra isto Tanto azar No meio Tive uma sortezinha Nice Bem jogado É justo É justo a vitória Benzema Vem contra o seu Diego Costa Ah não Bem Enzo Muito perigo Diego Costa É Monteiro Ai 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 Só passa ali Tive que pôr o seu Eu acho que Porque essa corrida Foi uma decisão fácil Para o assistente Do lado de longe Perdão Martins Indy Deixa Ah Agora Mascarano Diego Costa Ui ui O jogo está muito perigoso Muito perigoso Jackson Nani Ah Corês Merda tu quereres Olha olha Brinca Brinca Ah Nani Não consigo fazer nada Com o Nani Boa vitória Boa vitória Bem eu pensar Que isto ia ser o jogo Que me dava a promoção Afinal não vai ser Porque supostamente Eu tinha ganho O último jogo E não contou Independente Isto é sempre importante Deixa eu ver se agora Conta Vamos ver E esta perda De Montero Enzo Enzo melhor em campo Ah agora já deu dinheiro Fuck that Trouxe pontos Bem O Silvio mesmo assim Ainda precisa De uma vitória Para subir A próxima divisão Não sei se calhar Ainda gravo Da próxima vez Que viaja a FIFA Ou daqui Eu vou a seguir Se calhar faço já A gravação No próximo episódio Que é para a promoção E ainda há possibilidade De ser campeão Não sei se aceita Não posso fazer 16, 19 pontos Posso ser campeão Amigos Podem estar aqui Dois episódios Imagina Se você vai gravar O próximo Que é para a promoção Se eu consigo ganhar Faço os 16 pontos Ok Depois de gravo Para o título Era interessante Se calhar não Amigos Escrevam nos comentários E digam o que é que acham Do Silvio fazer assim Dessa maneira que está a dizer Se vocês perceberam Ok Conto com o vosso apoio Já sabem Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E pô Tchau 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 Tchau